Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse facetom A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse facetom Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Assim, ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave Tá botando a corneta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave Tá botando a corneta pra gritar Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria, a mina do faca Agora nesse facetom Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Assim, ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave Tá botando a corneta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave Tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave Tá botando a corneta pra gritar Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca